O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor! Perguntaram-lhe. Que milagre fazes Tu para que vejamos e creiamos em Ti qual é a Tua obra? Nossos pais comeram o maná no deserto, segundo o que está escrito. Deu-lhes a comer o pão vindo do céu. Jesus respondeu-lhes. Em verdade, em verdade, eu vos digo. Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é o pão que desce do céu e da vida ao mundo. Responderam-lhe. Senhor, dá-nos sempre deste pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor! Senhor, dá-nos sempre deste pão. Várias vezes pediram a Jesus milagres. Como eu vejo muita gente, baseada a sua fé só nos milagres de Jesus. É imaturidade. Quer milagre maior do que o milagre da Eucaristia? Quer milagre maior do que a presença real de Jesus na hóstia santa em nossos sacrários? Jesus, como fruto deste evangelho proclamado, eu vos peço. Conceda-me a graça de ter uma fé pura que não dependa de provas. Que não dependa, Senhor, de provas miraculosas da Tua presença. Que eu tenha uma confiança pura em Ti, Senhor. Quando eu dou a bênção do Santíssimo, é esse pão que desceu do céu que é Jesus. E eu digo para você, eu sinto a presença de Deus agindo. Não é agindo só curando fisicamente, mas é transformando a pessoa por dentro. É algo que entra na vida da pessoa e transforma. Então agora, doente ou não, vamos pedir, olha para mim, Senhor. Nessa hora da misericórdia, eu creio, olha para mim, Senhor. Olha para mim. Nessa hora da misericórdia, Senhor. Olha para aqueles que estão precisando de uma graça especial. Principalmente na enfermidade, na dor. Quando a pessoa está desanimada, Senhor. Abençoe-vos, Deus. Já tem que ir embora, deixa eu dar a bênção. A vontade fica mais, mas amanhã eu volto, é todo dia. Abençoe a água, a roupa dos enfermos e os doentes, os remédios. Olhai por eles, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abençoe. Com a mão. Amém. 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 Obrigado.